Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal vai começar mais uma rodada de julgamento de réus dos atos do dia 8 de janeiro. Tudo ao vivo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Bruno Pinheiro traz as informações com a certeza de que esses julgamentos serão retomados, continuam na semana que vem. Bruno. O julgamento de mais oito réus do 8 de janeiro vai começar no próximo dia 13 de outubro, uma sexta-feira, e deve seguir até o dia 20 no plenário virtual do STF, onde os votos são apresentados de forma eletrônica e sem debates. Apesar do pedido dos advogados para o julgamento ser no plenário físico, assim como os primeiros quatro réus, o relator, ministro Alexandre de Moraes, entendeu que o direito da defesa está preservado. Todos os réus foram acusados pela PGR pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Nesta semana, mais três pessoas foram condenadas por envolvimento nos atos de oito de janeiro. Outros dois tiveram julgamentos suspensos por um pedido de destaque do ministro André Mendonça. Os casos deverão ser remetidos ao plenário físico ainda sem data. Este será o terceiro bloco de julgamento do tema no plenário virtual. O primeiro neste formato ocorreu entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. A corte já deliberou sobre seis ações penais, nas quais os réus foram condenados a penas que variam de 12 anos a 17 anos de prisão. E cada conduta foi analisada individualmente, ou seja, o grau de participação de cada um nos delitos foi avaliado caso a caso. Até aqui, a maioria dos ministros entendeu ter havido uma tentativa de golpe contra a democracia. Ô Vilela, sobre os julgamentos do dia 8, tem essa discussão de plenário virtual, se tem que ser no plenário físico mesmo? Isso interfere nos resultados? Você acha que se houvesse um julgamento com todos juntos lá, talvez a consequência poderia ser diferente? Não sei? Ah, eu vejo que sim, Tiago. Eu vejo que em situações como essa, onde a gente tem aí mais de mil réus, é fundamental para a defesa a individualização da conduta de cada réu. No sentido de permitir que o advogado, ele estabeleça os elementos, ele possa colocar em negritos pontos que vão diferenciar a situação do seu cliente em relação aos outros réus. E isso pode impactar diretamente, não apenas na condenação ou não, mas no montante da pena que vem a ser cumprida por cada um. Então eu vejo que nesse sentido, o direito de defesa, a possibilidade de se defender e de se justificar, ela está sendo cerceada com o fato do julgamento não ser no formato presencial. Tchau.